Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora mais um problema de matemática para concursos e vestibulares. Vamos dar uma lida neste problema. Em um concurso há 150 candidatos, apenas duas categorias, nível superior e nível médio. Sabe-se que dentre os candidatos, 82 são homens. O número de candidatos homens de nível superior é igual ao de mulheres de nível médio. Dentre os candidatos de nível superior, 31 são mulheres. O número de candidatos homens de nível médio é 42, 45, 48, 50 e 52. Ok, vamos então coletar os dados e responder este problema. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma grade aqui, para a gente poder colocar os dados. Então, vamos colocar aqui, ó, homens nessa coluna. Opa, peraí, vamos... Então, vamos coletar os dados. Vamos fazer aqui, ó, duas colunas e duas linhas. Essa primeira coluna aqui, mulheres. Essa segunda coluna, homens. E aqui, nível médio. E aqui, nível superior. Ok. Vamos coletar os dados, então. Vamos ler de novo. Em um concurso, há 150 candidatos. Apenas duas categorias. Nível superior, que está aqui, e nível médio, que já está aqui. Sabe-se que, dentre os candidatos, 82... 82... São homens. Então, vamos colocar aqui, ó, homens. Aqui no total, ó, 82. Vamos continuar. O número de candidatos homens de nível superior é igual ao de mulheres de nível médio. Então, ó, homens de nível superior é aqui. Mulheres de nível médio é aqui. Então, esses dois quadros aqui vão ser preenchidos com números iguais. Vamos continuar lendo. Dentre os candidatos de nível superior, 31 são mulheres, né? Então, olha lá. Dentre os candidatos de nível... De nível superior, 31 são mulheres. Então, vamos colocar aqui, ó, candidatos de nível superior. Nível superior, mulheres. 31. Ok? 31. Dentre... É, 31. O número de candidatos homens de nível médio é... Ok. Então, agora vamos fazer umas continhas, né? Olha, nós sabemos que são 150 candidatos. E 82 são homens. Então, sobra quanto para as mulheres, né? Vamos fazer aqui, ó, 150. Aqui do ladinho. Menos 82, que são homens, né? Aqui são homens. 0 menos 2, emprestão fica 10 menos 2, 8. Aqui ficou 4 menos 8, não dá. Empresta 1, fica 14 menos 8, dá 6. É 68. Então, nós sabemos que o número de mulheres é 68. Ok. Então, nós já temos 31 mulheres de nível superior. Para 68 faltam quanto? 31 para 68 são 37, né? E nós sabemos que esse quadrado aqui tem o mesmo valor desse aqui. Por quê? Olha lá. O número de candidatos homens de nível superior é igual ao de mulheres de nível médio. Homens de nível superior é igual ao de mulheres de nível médio. Então, aqui. Agora, aqui, ó, quiser preencher esse valor aqui, ó. 82 menos 37. Pode fazer aqui do ladinho, ó. Menos 37. 37, né? Por quê? Nós temos 82 homens. E 37 homens são de nível superior. Então, o que sobrou vai ser de nível médio. Então, 82 menos 37. Emprestam 12 menos 7. 5. Ficou 7 aqui. Menos 3. 4. 45. Então, agora vamos responder a pergunta. O número de candidatos homens de nível médio é? Candidatos homens de nível médio, aqui, ó. Homens de nível médio, né? Vamos até fazer aqui, ó. Homens de nível médio. 45. Então, vamos responder aqui, ó. Alternativa B de bola. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal. Tchau. 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 Obrigado.